Tira a máscara que cobre o seu rosto! Vamos começar com o Pete. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Heavy Talk, o canal favorito do brasileiro fã de rock e heavy metal. Hoje para mais um vídeo aleatório de curiosidades que eu acho que precisa em algum momento ficar registrado nesse canal. Nesse caso, Sleep Knot. Banda formada em 1995 nos Estados Unidos e que provavelmente se tornou a maior banda do mundo que veio desse movimento do new metal no início dos anos 2000. Não só maior em popularidade, como também em integrantes, né? Porque conta ali com nove pessoas no palco. E importante dizer também, uma banda da qual eu fui obcecado na minha adolescência e vivenciei sua ascendência em tempo real foi incrível. Em 1999, eles lançaram o primeiro álbum chamado Sleep Knot. Em 2001, o segundo álbum Iowa. Em 2004, o terceiro álbum Volume Tree, The Subliminal Verses. Em 2008, o quarto álbum All Hope Is Gone. Em 2014, o quinto álbum, o Five The Great Chapter. Em 2019, o sexto álbum We Are Not Your Kind. E em 2022, o sétimo e mais recente The End So Far. E por que mencionar todos os álbuns aqui nessa abertura de vídeo? Porque se você, de fato, já teve algum contato com o metal e não caiu aqui de paraquedas vindo de uma sugestão de vídeo em um canal sobre metalúrgicas, você sabe que os integrantes do Zip Knot usam máscaras. Mas, ó, pra deixar claro, se você estava vendo um canal sobre metalúrgicas e o algoritmo nos recomendou por ser um canal de metal, seja bem-vindo, fica aqui. Você vai aprender coisas legais também. Não tão legais quanto soldar uma panela, mas vai. Enfim, a cada álbum, os integrantes têm o hábito de mudar suas máscaras. Alguns drasticamente, outros em pequenos detalhes, alguns não muda nada. E esse vídeo aqui é pra gente ver exatamente isso. Todas as máscaras utilizadas por todos os integrantes do Zip Knot ao longo de sua história. Mas, primeiro, vamos falar aqui, ó, da agenda de shows que nós temos aqui no Brasil em breve, que o Habitalk quer se fazer presente. Começando pelo Blind Gardens, os alemães já estão aqui fazendo seus shows. Se apresentam agora dia 23 de novembro em Porto Alegre, 25 e 26 de novembro, dois shows em São Paulo, 28 de novembro em Brasília e 30 de novembro em Manaus. Indo pra dezembro, no dia 10, vai acontecer o 11º RS Metal no Bar Opinião em Porto Alegre com as bandas Test, Rebellion e Leviathan. No dia 17 de dezembro, vai acontecer o 1º Preto do Metal Festival no Bar Opinião em Porto Alegre com as bandas Netuno, Inexistence, Boca Braba, Código Penal e Red. E já pensando em 2024, teremos em janeiro o Chamangra, evento do Mario T-Team que vai contar com Luiz Mariucci, Hugo Mariucci, Aquiles Prister, Thiago Bianchi, Rana Paulino, Helena Nagagata. Eles vão tocar clássicos do Angra e do Xamã. Vão ter músicas do álbum Sol do Luiz One Role e também as participações das bandas Vocifer, Auro Control e Firewing. Dia 14 de janeiro de 2024 na Áudio em São Paulo. E outra coisa que você precisa também é deste livro aqui, André Matos, A Obra, um livro de Clóvis Romain e de Gustavo Mayato, onde eles interpretam, analisam e trazem suas visões e entendimentos de todas as letras que foram escritas pelo André Matos, seja no Angra, no Xamã, no Virgo, no Viper, onde quer que ele esteve, tudo que ele escreveu está aqui com uma interpretação para abrir seus olhos também sobre a obra do nosso querido e saudoso maestro. O link para comprar o livro lá na Estética Torta está aqui na descrição do vídeo e você tem até o fim de novembro, está quase acabando, para você comprar com 20% de desconto usando o código moita20, que o Thiago está botando aqui na tela, só até o fim de novembro, tá certo? Então se joga lá. E por último, mas não menos importante, sempre lembrando que se eu estou aqui vivendo integralmente do Revitalk, é graças às pessoas que se tornam membros desse canal e possibilitam que isso aconteça. Se tornando membro, você vai ter acesso a diversos benefícios como conteúdos exclusivos de bastidores, vídeos antecipados, DVDs na íntegra, show completo, comentários sempre respondidos e muito mais que a gente vier bolar por aqui porque tem mais coisa que a gente vai inventar em 2024 e tudo isso por R$2,99. É de extrema importância então, esse recado vai para você que R$3,00 não vai fazer falta no seu mês. Se R$3,00 não vai fazer falta no seu mês, saiba que para nós vai fazer total diferença. Então vai no botãozinho seja membro aí embaixo ou então no link da descrição do vídeo, o bit.ly barra Revitalk membros, clica lá, vai abrir uma janelinha, você escolhe a categoria que quiser e a partir de R$2,99 você pode usufruir muito mais do Revitalk e ajudar a gente a continuar existindo. Então meu muito, muito, muito obrigado. E aqui eu fiquei em dúvida sobre como organizar esse vídeo, se seria por álbum ou por integrante. E eu percebi que o vídeo ia ficar mais legal e ia ser mais fácil de comparar as máscaras ao longo do tempo se a gente fizesse essa separação por integrantes. Então a gente vai pegar um integrante, ver todas as máscaras ao longo da sua jornada na banda e ao longo de todos os álbuns e depois vamos para o próximo integrante. Beleza? Que assim fica mais fácil. Começando aqui com o fundador da banda, o Sean Cranham. Desde já aí peço perdão para quem tem fobia de palhaço. Ele que é percussionista e também faz os backing vocals ali. O nosso palhaço da banda. É uma máscara mais vintage, aquele palhaço mais bizarrão, meio bozo das ideias, mas com o cabelo um pouco broxadinho aqui. Enfim, um palhaço bastante clássico, muito medonho, de fato. Essa aí foi a primeira máscara dele usada no álbum Sleep Note de 1999. Para o Iowa, que foi o segundo álbum, já ficou essa coisa aqui muito mais bizarra, que é uma máscara que ela tem relevo ali, um corte em pentagrama na cara, tem um tampão da cabeça que não está ali e aí fica aquele cérebro falso ali. Essa máscara é muito maneira, uma das minhas favoritas do Sean. E tem aquele cabelinho ali que parece ser meio sintético de fundo também, não sei ao certo, mas já tivemos aqui o clown, ele normalmente tem uma mudança de uma máscara para outra que é bastante significativa. No terceiro álbum veio a máscara que eu acho mais creepy assim, porque eu tenho uma parada com esse negócio de rosto acidentado, que é coisa que envolva ter que enfaixar a cara, eu acho meio bizarro, tem aquele filme Good Night Mommy, que eu gosto muito por sinal, mas me deu uma agonia da porra aquele filme por causa daquela mulher com aquela porra na cara o tempo todo. Então essa aqui é uma máscara que uma máscara é uma atadura ali com uma pintura de sangue e só o nariz para fora, que ele usou ali no Subliminal Verses em 2004 também, e esse aqui é meu visual favorito do Sean. Em 2008 para o All Hope's Gone, galera aí que é dos, como é que chama? BDSM, é isso que fala, que curte uns fetiches aí, já vi essa parada um pouco mais escuro, um pouco mais aquele final bizarro lá do Pulp Fiction, então galera feitichista, já veio uma parada diferente, deve ser uma merda tocar com isso aqui no palco, mas não é muito a minha, eu acho também que acaba ficando um pouco semelhante demais com a máscara do Craig Jones que a gente vai chegar lá daqui a pouco, mas essa aqui foi a máscara do Clown então no quarto álbum, no All Hope's Gone de 2008. E aí para o Great Chapter em 2014, voltou para uma máscara muito semelhante à primeira, a diferença é que assim, ela está mais surrada pelo tempo, ela é um pouco mais escura, nessa foto aqui especificamente talvez não dê para ver tão bem, mas tem ali uma tonalidade de diferença de cor do cabelo que é um pouco mais perceptível e ela tem um desgaste assim do tempo maior, basicamente a mesma máscara do início. E aqui eu vou pegar essa variante, essa variante é o seguinte, eu botei essa aqui em específico porque a gente vai chegar no final do vídeo e você vai ter uma memória que é o seguinte, pô, mas eu lembro de tal integrante com uma tal máscara que o Moita não falou aí no vídeo, por que isso? porque a gente vai abordar aqui as máscaras que saíram no álbum, nas fotos promocionais oficiais, só que um ou outro integrante fez uma máscara especial para um videoclipe, para uma turnê específica, o Jay Weinberg tem uma máscara que ele fez para uma turnê no Japão muito específica, tem aquela máscara transparente que todos eles usaram para o clipe de Vermilion, então tem essas variantes. Eu não vou mostrar as variantes aqui e daí eu estou mostrando essa variante para dar um exemplo de variante que eu não vou mostrar, mas porque essa variante eu acho do caralho é a minha favorita das variantes, que é a do Shawn que tem esse lance meio leatherface, um cabelo que vem lá atrás da cabeça, um troço meio couro cortado também, parece que ele pegou o rosto de outra pessoa e colocou no dele, é muito bizarro isso aqui, dá um medo da porra e enfim, só para dar um exemplo de variante e do porquê que você vai lembrar de máscaras que não vão aparecer nesse vídeo provavelmente. Aí em 2019 no We Are Not Your Kind nós temos essa outra máscara aqui que é o nariz bolotão vermelho e é uma máscara meio de ferro né, uma coisa meio metálica, não gosto, não gosto, acho desinteressante, eu acho que não fica tão quip, aquela parada freak show do palhaço, precisa ter uma cor de pele, precisa ter uma cicatriz, precisa ter um machucado, um ferimento, eu acho meio sem graça essa versão aqui do clown, mas né, há quem goste, eu não curto muito e essa aqui eu curto ainda menos que é a atual né, a atual 2022 da The End So Far, que ela tem um ladrilho ali, parece que foi feito com pedacinhos de espelho né, ou parece também uma textura de um vidro quebrado, bom, depois do Sean Crying então indo né, para um membro fundador de suma importância, principalmente na composição das músicas do Zipknot, que é o Paul Gray, o Paul Gray é meio difícil de achar foto da primeira máscara dele, que é essa máscara do porquinho né, e tem tipo um boné para trás com os rebites ali, então essa foi a máscara que ele usou, durante a promoção do álbum Zipknot de 99, aí depois no Iowa né, de 2001, a gente tem uma outra né, uma versão preta, que tem ali uma, a mesmo lance do bonézinho de rebite para trás, que não sei aqui se acaba sendo um rebite, um boné de fato ou não, mas a gente vê que tem algumas marcas aqui embaixo ó, ela parece um pouco mais maleável, e tem as rachaduras, que é algo muito importante né, para o que veio a se seguir, aqui no caso a gente tem o do Subliminal Versys, talvez uma das máscaras mais icônicas dele, que parece uma focinheira né, tem aqueles, aquelas traves ali, que na frente da boca, e tem tipo um rachado na cabeça também né, como se ele tivesse recebido uma pancada, muito inspirado das ranhuras que tinha na máscara anterior, e aí a última máscara que ele usou, Dual Hopes Gone de 2008, né, que é essa aqui, que ela tem uns quebrados diferentes né, mas estão na testa, ela é quebrada mais na parte de baixo, a boca parece que tem uma abertura um pouco maior também né, é uma máscara que eu acho bem bonita essa aqui inclusive, e foi a última que ele usou né, infelizmente o Paul Gray faleceu em 2010, aos 38 anos, por causa de uma overdose acidental de morfina e fentanil, no lugar dele, em 2011 já, entrou o Donny Steele né, que tinha sido bitaíssa da banda, na sua fase embrionária, antes do lançamento do primeiro álbum, antes da entrada do James Root no caso, mas ele não chegou a gravar nenhum álbum né, quem de fato estava na banda pra gravar a partir daí, tem uma máscara, foi o Alessandro Venturella, que estreou daí no álbum de 2014 né, o Great Chapter, e tá aqui essa máscara dele, que eu acho bem da hora também cara, me lembra muito o espantalho né, aquele vilão do Batman, então tem essa, essa textura que parece um saco de pano, de carregar trigo, de carregar alguma coisa, é meio espantalho mesmo, depois ele trocou, foi pro outro lado completamente diferente né, que foi, continua aquele narizinho ali, meio caveira né, meio sem carne assim, no We Are Not Your Kind de 2019, mas ela é cheia de ranhuras, é um vermelho escurão, e no mais recente, foi uma variação dessa, dessa máscara de 2019 né, pro The And So Far, que ela é bem mais clara, quase laranja, que nessa luz acabou ficando laranja, mas é um vermelho bem mais vivo, e a boca também é diferente né, parece uma, meio que um monstro do pântano, sei lá, um bicho meio gosmento assim, indo agora então, para o Chris Fan, percussionista, e backing vocal, lá em 99, ele surgiu com essa máscara aqui, que ele também não teve tantas variações né, uma máscara muito inspirada, no Pinóquio, ou então em uma cena muito particular, do Laranja Mecânica, quem viu o filme consegue lembrar bem, então essa aqui é a máscara que ele usava em 99, indo para 2001, não teve basicamente nenhuma mudança né, ele próprio falava que a única diferença, que a máscara de 2001, fedia muito mais, e aí depois, a gente teve no volume 3 né, no álbum de 2004, uma mudança mais perceptível, que assim, ela aparece às vezes, na mesma cor da outra, só que com pontos, como se fosse ferrugem, e às vezes, com essa tonalidade, completamente vermelha, já no Alropes Gondi de 2008, a gente tem o retorno da máscara clássica, só que sem, o capuz que ficava na cabeça né, então a gente tem um Chris, com os cabelos soltos, que ao vivo, dava um efeito, bem mais maneiro, e aí no Great Chapter de 2014, ele fechou de novo né, entrou de volta aquele capuz, que fechava a cabeça toda, e ela ganhou esse aspecto, mais dourado né, ele é um pouco cromado, mas tem essa cor amarelada, aí depois disso né, em 2019, ele foi demitido da banda, em meio a processos né, que ele processou, os colegas, alegando que não recebeu corretamente, alguns pagamentos, e aí em 2020, um ano depois, ele próprio retirou as queixas, e meio que ficou por isso mesmo, desnecessário, no lugar dele, entrou o Michael Puff, que durante muito tempo, foi chamado apenas de Tortilha Man, né, ele entrou na banda em 2019, e conseguiu manter, a sua identidade em segredo, até março de 2022, então durante quase 3 anos, ele conseguiu se manter no anonimato, ele apareceu aí, com essa máscara, muito doida também, no We Are Not Your Kind 2019, é muito louco, que ele tá nas fotos, já com a máscara e tal, mas ele não gravou, esse álbum, quem gravou foi o Chris, que não tá nas fotos, olha que doido, é por isso que chama Tortilha Man, né, parece uma tortilha meio estragada, assim, ao redor da cabeça dele, um troço bizarrão, com um buraco em cima também, e um zíper na boca, e depois, agora em 2022, a gente teve uma pequena variação também, continua sendo, aquela mesma estética, só que tem, abertura dos dois lados, os olhos são mais, tem um formato de losango, um pouco mais, é, verticais, né, e tem essa roupa, com uns, umas pontas, assim, parece meio, uma versão infernal, do Visconde Sabugosa, do sítio do Picapó Amarelo, seguindo aqui, para uma peça muito importante, do Zip Note, é o DJ, Sid Wilson, que também faz parte de teclados, e tudo mais, né, em 99, né, no primeiro álbum, ele tinha essa máscara aqui, que era meio que uma máscara de gás, que ele fechava algumas saídas também, dava um barato muito louco, talvez a, a mais memorável dele, que a galera mais lembra dessa máscara, aí, posteriormente, ele pegou uma variação dessa máscara, no segundo álbum, que imitava um crânio, né, então, ele pintou a máscara de branco, tinha umas texturas que pareciam umas ranhuras, assim, de, de osso, né, botou uns dentinhos ali do bichão, pintava a cara toda de preto, ficava esse efeito muito louco aí, aí, pro volume 3, veio essa outra caveira, bem mais bolada, né, que tem essas duas versões, uma que é, é, mais clara, e outra que parece, mais pútrida, mais decomposta mesmo, mas que tinha um efeito ao vivo, absurda, essa versão, principalmente a mais, a que parece mais envelhecida, é a minha máscara favorita do CID, pro All Hope, os anos 2008, essa máscara que eu, cruzamente, não gosto, né, parece um negócio meio ET, assim, meio Doctor Doom, tem umas, umas linguetas, assim, na testa, que eu não sei o que que é, mas, é, não sou muito fã, dessa, nesse lance meio de metal, a não ser que seja o Mick Thompson, que começou com isso, desde o início, acho que foi uma mudança, que não teve muito sentido, no Great Chapter, em 2014, a gente teve essa, volta às raízes, né, parece aquela primeira máscara, mais adaptada, pra ser um, um lance mais, mais creepy, mais fetichista, também, meio monstruoso, e ficou aí, essa criatura meio, Guilhermo Del Toro, sabe, um lance meio abrindo do fauno, aí na We Not Your Kind, de 2019, cara, essa máscara aqui, era muito foda, né, que é uma máscara, um pouco inspirada, na bruxa, da Branca de Neve, ali, que tem um capuzinho, uma cara meio maluca, e era muito massa, porque ele tinha, essa, essa, uma outra cabeça, com essa mesma máscara, que tinha uma, não sei se era Bluetooth, mas uma conexão, é, com a parte de baixo aqui, então ele cantava, né, fazia os backing vocals também, ele cantava, ou as vezes o Corey canta, e a, a máscara em cima do teclado dele, mexe a boquinha, assim, isso até hoje, ele já tá com outra máscara, mas essa máscara antiga, fica em cima dos, nos equipamentos dele, e aí, quando o Corey canta, o Corey mexe a boca da máscara dele, e a máscara do Seed lá, mexe junto, é uma pira isso, aqui a gente tem a atual, né, a atual máscara, que também não entendi muito bem, é um negócio meio alelígena, né, do The End So Far, agora de 22, eu falei, a cabecinha que ele deixa ali, em cima do teclado, e que canta sozinha também, porque tá sincronizada com outra máscara, uma pira só, Craig Jones, cara, Craig Jones é uma incógnita, o cara que dispara os samplers, né, fica no fundão, ou melhor, ficava, ele meteu o pé da banda também, recentemente, né, em junho de 2023, ninguém sabe ao certo o motivo, até porque ele é o cara, mais tímido, fechado e reservado ali da banda, nunca falava, nunca dava entrevista, é bem difícil, inclusive, encontrar a foto dele sem máscara, né, mas aqui tá a máscara que ele usava, em 1999, que era esse capacete, com os espinhos na cabeça, depois, no segundo álbum, aprimorou bastante, tinha esses espinhos, uma textura um pouco assim, parece um lance meio de madeira, ou de ferro enferrujado, né, com zíper na boca, também foi pra um lance, mas, meio pinhead, no Hellraiser, no terceiro álbum, a máscara ajustou, né, não ficou tão larga no pescoço, os espinhos cresceram bem mais, ficaram mais cromados, parece que deu um, passou um assolã ali, um bombril, pra dar um retoque, no quarto álbum, é, ficou mais maleável, eu acho que daí, passou a ser uma espécie de borracha, talvez, que imitava, né, os pedaços de ferro, devia ser bem desconfortável, a máscara anterior, inclusive, então, ficou essa coisa que é mais, bamba assim, quando ele tá, bangueando no palco, depois disso, no Great Chapter 2014, é, essas espinhos ganharam, um comprimento maior, e ficou um pouco disforme, né, tinha uns espinhos maiores, outros menores, e tal, ficou essa parada aí, muito maluca, 2019, na We Night Your Kind, eles reduziram os espinhos da lateral, da lateral, né, das laterais da máscara, e ficou longo só os da cabeça, pra dar um efeito, como se fosse um, um moicano, e isso se manteve, pro álbum mais recente, que é essa foto aqui, ó, e como tá teado de frente, a gente consegue ver melhor esse efeito, né, de fazer uma versão mais punk, dessa máscara, falando das pessoas, né, voltando pra pessoas que partiram, como o caso do Paul Gray, nós temos, é, dois caras que ocuparam, muito bem as baquetas da banda, o primeiro deles, foi o lendário, Joey Jordison, que também não está mais entre nós, então, aqui a gente tem, essa máscara de, 2000, de 99, perdão, a história dessa máscara, a mãe do Joey Jordison, tinha ido a uma festa de Halloween, tinha usado uma máscara Kabuki, não tinha essas pinturas, né, mas é uma máscara branca, sem expressão, voltou pra casa, ele viu a imagem da mãe, achou muito assustadora, achou maneiro, pegou a máscara, fez uma pintura, e se tornou a máscara dele no Zip Note, olha que loucura, né, então é uma Kabuki, com essas pinturas aí, pretas, no segundo álbum, teve um aprimoramento, continuou, né, o mesmo lance da máscara, mas ele mudou um pouco, né, a boca ficou mais refinada, são traços mais finos ali e tal, então principalmente na boca, tem uma alteração dessa pintura, no terceiro álbum, no Subliminal Versus, aí a gente tem um trabalho, que é bem mais artístico, né, a gente vê, ele tem até um, parece ter um relevo, não sei se é o efeito de uma pintura de vermelho, que vem por fora da linha preta, ou se de fato havia relevo nessa máscara, e aí no quarto álbum, uma mudança um pouco mais drástica e provocativa, né, porque ele botou uma coroa de espinhos, como Jesus Cristo, e essa luva que tinha umas mãos, saiu umas raízes, né, óbvio que pra tocar ele tirava essa luva, mas ele levava, aparecia com ela em palco ali, quando, né, se apresentava ali pra banda, e depois descia o sarrafo na bateria, o Joey, ele sofria de uma doença neurológica, né, que passou a afetar a habilidade dele pra tocar a bateria, e com isso a banda demitiu ele em 2013, e aí em julho de 2021, por complicações relacionadas a essa doença, inclusive, o Joey acabou falecendo aos 46 anos, infelizmente, mas antes disso aí já havia sido demitido, então voltando alguns anos, no lugar dele entrou no Zipknot, o Jay Weinberg, ele entrou no The Great Chapter, né, de 2014, com essa máscara aqui, que é muito maluca, lembra um pouco aquele bicho do filme Entidade, um excelente filme de terror, se você não assistiu ainda, assista, aí depois no álbum seguinte, de 2019, ele fez essa máscara, que até lembra um pouco a máscara do Paul Gray, né, na sua cor, aquele lance que é meio manchado, assim, e também parece ter ali as traves da boca, só que fusiona um pouco com uma costura, os rebites ao redor da cabeça, então parece bastante uma espécie de homenagem, tem umas ranhuras na testa, além da estrela, né, a estrela de nove pontas, que representa o Zipknot, os seus nove integrantes, uma grifada ali na testa, a última foi essa aqui, é uma máscara que tem uma textura mais humana, parece ser uma boca realmente colada, né, que alguém está tentando rasgar uma costura, alguma coisa assim, e tem essa expressão, nesses olhos caídos, que sugere uma expressão de medo, de agonia, então é uma máscara bem terrível, e agora, muito recentemente, foi anunciado que ele está fora da banda, né, ninguém entendeu muito bem o motivo, ele era uma das peças que mais se encaixou na banda, e que estava fazendo ali, talvez o melhor trabalho, em álbuns recentes, mas vai entender, essa galera do Zipknot é cheia das tretas, é, bora para as guitarras, começando aqui com o James Root, bom, o James Root, ele tem essa máscara aqui, que é inspirada no Bobo da Corte, né, é, uma releitura mais recente do Coringa, do Batman, onde o Coringa arranca o próprio rosto, e faz uma máscara, acaba ficando bem parecido com isso aqui, inclusive, só que isso aqui veio bem antes dessa versão do Coringa, então, essa máscara do Coringa, com os rebites também, né, com, do Coringa não, do Bobo da Corte, os angos vermelhos nos olhos, além de uma ponta, de queixo, que é uma parada meio diabólica também, aí no, no álbum seguinte, não mudou basicamente nada, eu diria que mudou mais o cabelo dele, que é a diferença, que ele cortou, então ficou uma coisa arrepiada, e ficava estranho, porque daí, como ficava para cima o cabelo, ele não para o lado, é, a tira da máscara ficava bem no meio, e separava o cabelo em dois, no lance meio Ace Ventura, no terceiro álbum, aí sim, teve uma mudança significativa, né, foi o único álbum que não tinha o zíper na boca, mas, os traços dos pretos, tirou o rebite, é uma máscara que prendia pelas laterais, então não tem mais a fivela de cima, eu acho essa máscara muito bonita, inclusive, no álbum seguinte, quase nada mudou, mas se você olhar atentamente, é a mesma máscara anterior, só que com o retorno do zíper na boca, então essa aqui é a máscara que a gente tinha em 2008, no All Hope is Gone, aí sim, em 2014, né, no Great Chapter, a gente tem a máscara com abertura, embaixo, para refrigerar a barba do homem, né, que não podia ficar, presa dentro de uma máscara, ele deixou a barba crescer pra caralho, e aí a gente tem essa outra versão, que aqui da boca para baixo, nós não temos mais a máscara, e também os losangos dos olhos, né, aumentaram bastante, ficou uma parada meio, até meio corvo, tá meio mais próximo do corvo, do que do mobo da corte agora, a seguir a gente teve essa mesma máscara, só que com uma versão que lembra um pouco mais, o Fantasma da Ópera, né, foi para outro rolê, diminuiu o losango do olho, os desenhos, as marcas a gente tem só de um lado, de fato, e aí a mais recente, é a mesma máscara anterior, o que mudou mais uma vez, foi o cabelo, né, que ele deixou o cabelo crescer, a barba tá crescendo pra caramba também, mas as duas últimas, os dois últimos álbuns, basicamente a mesma máscara. Na outra guitarra, nós temos o homem da máscara de ferro, Mick Thompson, aqui, em 1999, no primeiro álbum, Zip Note, então essa máscara aqui, ela era um pouco mais arredondada, tinha um acabamento que era um pouco mais rústico, né, parecia ali, uma máscara que era composta de várias peças, que foram presas com parafusos e com rebites. No álbum seguinte, a mesma máscara, a diferença, talvez não dá pra notar tanto nas fotos aqui, porque é difícil conseguir foto dessa época também, mas no Iowa, era a mesma máscara do álbum Zip Note, só que ele tinha uma, ele era mais, tinha uma pintura mais metálica, mais cromada, então tinha essa aparência de que brilhava mais, refletia um pouco, né, no terceiro álbum, a gente passou a ter essa máscara aqui, que ela é mais robusta, né, parece ser feita com uma peça única, tem as ranhuras dos olhos aqui, que parece que ele tá sempre com cara de raiva, aqui a boca mudou também, uma espécie de focinheiro, um negócio meio, né, eu lembro até um pouco, sei lá, um fogão a lenha, não sei, cara, e aí daqui pra frente, se mudou alguma coisa, foi tipo uma marquinha ou outra na testa, né, porque não vou nem perder o tempo de vocês, daqui pra frente, as máscaras do Mick Thompson são tudo igual, e por fim, é claro, o homem do pescoço, vocalista Corey Taylor, a gente tem aqui, ó, em 99, no Slipknot, essa máscara que tinha uns dreads, né, tinha umas costuras ali na cara, muito doido isso aqui, devia ser uma bosta cantar com esse troço, no segundo álbum, é a mesma máscara, só que ela vem mais escurecida, né, o segundo álbum, a EO, ele é muito mais sombrio, então, combina até mais com isso, ela, os dreads eram um verde mais escuro, a máscara era mais escura também, mas basicamente, é muito semelhante à primeira, e aqui, porra, não tem jeito, cara, pra mim, essa aqui é a máscara mais legal da história do Zipknot, a máscara do Corey, no Subliminal Versus, que é um, é, uma máscara que parece que é feito de uma pele humana, que tá decomposta há sei lá quantos anos, tem uma referência muito grande ao Leatherface, né, ele prendia em duas partes, ela tinha as costuras que prendiam, a parte de cima, a parte de baixo, mas claramente eram, uma, dois pedaços de máscara que ele tinha que, que, que amarrar ali, e, e aí movimentava muito bem enquanto ele cantava, combinava muito com esse cabelo muito louco, que eu era um adolescente debilóide, queria pintar meu cabelo igual do Corey, óbvio que não ia dar certo, mas eu sou apaixonado por essa máscara aqui, mano, acho muito foda. No All Hope is Gone, nós temos essa outra máscara aqui, que pode parecer que é tudo uma coisa só, mas ela, ela acaba aqui, tá, aqui nessa época o Corey tinha raspado a cabeça, tava começando a crescer o cabelo, tava descolorido, e parece que é parte da máscara, mas não é. É uma máscara também muito inspirada, no Laranja Mecânica, né, naquela pintura do Alex e tudo mais, então, maneira essa máscara, acho legal, parece um pouco um cano de PVC, mas eu acho bem, bem da hora, e também memória afetiva, né, quando eu fui no show do Zipknot, era essa máscara que ele tava usando. 2014, outra máscara maneira pra cacete, cara, inclusive, remete alguma coisa daquela outra máscara que eu falei antes, né, que é em dois pedaços também, inclusive essa aqui não só são duas partes, como são duas camadas, né, porque ele tira a parte de cima, e aí tem uma submáscara que remete a um crânio, então no show ele fazia muito isso na época dessa máscara, ele entrava assim, lá pelo show, e na determinada hora ele meio que arrancava a pele de cima, aí ficava com a parte de baixo com pele, e a de cima só o osso, muito maluco, era creepy demais também, adoro essa máscara aqui, que é do Great Chapter 2014. Aí, em 2019, na URNATURE CARE, nós temos essa máscara aqui que todo mundo odeia, né, que ninguém gosta, realmente é uma máscara sem graça, mas pra mim até que funciona bem, porque como eu falei, eu tenho um certo receio, assim, um certo medo dessas paradas, que mexe com o rosto machucado, né, então é uma máscara cirúrgica, mais uma vez, referências aí a Good Night Mummy, mas é uma máscara esquisita mesmo, não gosto muito não, mas me causa um desconforto por causa dessa questão pessoal minha. Por último, a atual máscara, né, da The End So Far, de 2022, que também parece uma criatura do labirinto do fauno, né, e que ele próprio fala que é terrível de enxergar com essa máscara, por causa, né, do, imagina cara, a abertura que o cara tem ali, pra cantar até tá legal, mas imagina, é tapar do ouvido também, é abafar pra caralho, descer muito quente, e quase não se enxerga nada. E era isso, esse é um vídeo de curiosidades que nós tínhamos aqui hoje, é uma parada que eu precisava registrar aqui nesse canal, eu gosto muito do Zipnought, uma banda que foi muito importante na minha adolescência, e que sempre tive muito encanto, né, por essas máscaras e tudo mais, né, se tivesse grana, colecionaria as máscaras do Zipnought, mas é tudo muito caro. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, espero que você tenha gostado, quero que você me diga, nos comentários aí embaixo, quais são suas máscaras favoritas, as que você acha que não tem nada a ver, se alguma delas de fato te deixa um pouco assustado, com medo, né, se alguém na rua aparecesse com uma máscara dessa, você ia atravessar a rua, ia ficar de boa, ia fechar o cu, ia fingir que tá tudo bem, enfim, coloca aí nos comentários. E se você, né, como eu falei, tá pensando, ah, mas tem uma máscara que eu lembro que não apareceu no vídeo, variações, lembra do que a gente falou das variações? Pois então, tem isso aí mesmo. Tá certo? Mas muito obrigado, deixe seu like no vídeo, tá? É muito importante se você gostou deixar o like pro YouTube recomendar pra mais pessoas, esse é um vídeo que talvez tenha um potencial bom aí de dar umas visualizações legais, tá certo? Antes de sair, quero mais uma vez lembrar que esse canal, ele pode acabar se não for pela sua ajuda, tá certo? Então a gente precisa que um a cada 100 inscritos nossos no canal se torne membro aqui. Então se for possível pra você, se 3 reais não for fazer falta no seu orçamento do mês, 3 reazinho só, dá pra comprar nem uma lata de refrigerante com 3 reais, pra nós faz muita diferença, a gente conta muito com esse apoio, é só no botão Seja Membro aqui embaixo ou então no link da descrição do vídeo, o bit.ly barra Revitalk Membros. Clica lá, vai abrir uma janela com as diferentes categorias, você escolhe uma, a partir de 2,99 você já consegue virar membro, e aí nos ajudar aqui, além de ter uma série de benefícios em troca. Caso você já seja membro e quer ajudar de outra forma, tem o que é a coisa do nosso Pix aqui embaixo também. Então qualquer valor que você quiser doar também vai ser muito bem-vindo. Você que prefere dar os 3 reais em Pix, inclusive, a gente prefere que você torne membro, mas fica à vontade. De qualquer forma, eu agradeço demais a todos vocês que se empenham e abrem mão, mesmo que de um pequeno valor, as pessoas falam assim, mas nem vai fazer diferença, mas pra gente faz, na quantidade, que a gente sempre pensou em ser ajudado por muitas pessoas, com uma quantia que não vai atrapalhar em nada a vida delas, pra passar imperceptível. Então, se você faz parte disso, meu muito obrigado por acreditar no trabalho do Habitalk, no meu trabalho, no do John, no do Thiago, e por estar aqui com a gente. Enquanto você estiver aqui, nós também estaremos. Tá certo? Não esqueça também de se inscrever aqui no canal, que é muito importante, se você não é inscrito ainda, é muito importante, vamos chegar a 100 mil inscritos logo. Também mande esse vídeo pros seus amigos que gostam de Slipknot, outra coisa importante de você fazer pro nosso canal crescer. e, é claro, se inscreva nos nossos outros dois canais, o Habitalk e o Underground, pra gente dar visibilidade pra outras bandas que precisam crescer, e o Habitalk com os principais momentos deste canal e do nosso canal lá da Twitch. Tá certo? Grande abraço, fiquem bem, até a próxima, e tchau!